Salve rapaziada, aqui é a Razucon desde o Atari e o jogo Jurassic World, vídeo relâmpago. Vídeo relâmpago, faltou uma limousine aqui, mas tô aqui com os personagens de roupa boa, porque é uma data comemorativa, né? A loucura da parada, eu parei a moto aqui sem saber que existia esse lugarzinho aqui, e por coincidência, dos quatro mapas que eu podia tá, tá aqui o último personagem que eu tenho pra desbloquear. Olha que loucura, caraca, é uma coisa que Deus abençoou realmente, viu? Aleluia! Aleluia! É o último carinha aqui, o Dighter Stark, ele custa 75 mil, ele pode rastrear objetos e ligar geradores Lego. Vamos comprar aqui, Dighter Stark. E, com isso, temos todos os personagens. Olha que bonito isso, velho, isso é muito bom, velho. Ai, ai, tô feliz. Vamos dar uma olhada aqui no personagem que a gente acabou de adquirir. Olha isso, olha que coisa linda, ó. Cara, finalmente, velho, deu muito trabalho fazer vídeo pra todos, mas... Consegui. Bom, maneiro, ó. Personagem cheio de... De atitudes. Cheio de atitudes. Olha, o PN é legal, parece que a cueca dele tá aparecendo, né? Não, mas é a camisa por baixo. Muito massa. E ele vem com o bastão ali de... Olha, dá um choque nesse cara aqui, só pra... Muito bom, último personagem, galera. Consegui. Finalmente, agora só faltam uns 3 ou 4 veículos. E aí, já Elvis, já Elvis. Vocês têm noção? Já Elvis, mano. Falta agora 0,3% pra gente chegar nos 100% do jogo. Minha moto travou aqui. E eu vou embora aqui. Cadê? Eu queria ir de frente, assim, mas aí eu vou bater em alguma coisa. Eu vou embora feliz da vida de ter entregado um monte de conteúdo legal pra vocês. De ter recebido um monte de feedback legal de vocês também. Então, não... Nunca é demais agradecer mais uma vez. Valeu, rapaziada. Se você é novo aqui, tá pela primeira vez no Desde o Atalho, dá uma olhada lá. Mais de 1.700 vídeos, sendo o canal com mais conteúdo Lego, talvez, do YouTube inteiro. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Nos próximos vídeos relâmpago aí, os veículos que faltam. E aí, a gente vai pra próxima, né? Pra próxima jornada. Vamos acabar de vez. Faltam 3 agora. 3, 3, 3, 3. Truco. 6, 6, 9. Não. O que? O que? O que? O que?